No vídeo de hoje, vamos falar sobre a grande festa de Nossa Senhora do Carmo, que se aproxima no próximo dia 16 de julho. Uma importante veneração a Maria, Nossa Senhora do Carmo. Vamos falar para vocês sobre todas as reflexões, a festa, dessa grande mãe, Nossa Grande Mãe Maria. Nossa Senhora do Carmo, também conhecida como Nossa Senhora do Monte Carnévo, é um título dado à Virgem Maria em sua associação com a Ordem dos Carnévitas. Essa devoção tem origem no Monte Carnévo, em Israel, onde um grupo de eremitas cristãos viveu no século XII, buscando imitar o profeta Elias e dedicar suas vidas à oração e contemplação. Aqui estão alguns pontos-chave sobre Nossa Senhora do Carmo. O escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Significado. O escapulário é um sacramental que simboliza a proteção e intercessão de Maria. É composto por duas peças de tecido marrom, unidas por cordões que são usados sobre os ombros. História. Segundo a tradição, Nossa Senhora apareceu em São Simão, Stock, um carmelita inglês, em 16 de julho de 1251. Ele entregou o escapulário, prometendo proteção especial e salvação para aqueles que o usassem em devoção. Festa de Nossa Senhora do Carmo. A data, a festa celebrada, no dia 16 de julho. Comemorações. As celebrações incluem missas, procissões e novenas em honra à Virgem do Carmo, pedindo sua intercessão e proteção. Espiritualidade carmelita. Vida de oração e contemplação. A Ordem dos Carmelitas é conhecida por sua ênfase na vida de oração, contemplação e devoção à Virgem Maria. Santos Carmelitas. A espiritualidade carmelita foi vivida por muitos santos, como Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz e Santa Teresinha do Menino Jesus, que promoveram a devoção à Nossa Senhora do Carmo. Intercessão e proteção. Promessas. Além da proteção especial durante a vida, os devotos acreditam que Nossa Senhora do Carmo intercede para que as almas dos falecidos que usaram e escapularam sejam libertadas do purgatório no primeiro sábado após a morte, conhecido como privilégio sabatino. Algumas práticas dessa devoção à Nossa Senhora do Carmo. O uso do escapulario. Usar o escapulario marrom de Nossa Senhora do Carmo é um sinal de consagração à Maria e um pedido por sua proteção. É um símbolo de compromisso e devoção contínua. Em vestidura, muitas vezes os fiéis recebem o escapulario através de uma cerimônia de vestidura, onde um sacerdote abençoa e coloca o escapulario no deporte. Difusão da devoção de Nossa Senhora do Carmo. É o compartilhamento da fé. Compartilhar a devoção à Nossa Senhora do Carmo com amigos e familiares, incentivando outros a conhecerem e venerarem a Maria. Distribuição de escapulario. Distribuir escapulario abençoados a outros fiéis, explicando seu significado, incentivando também a devoção. A veneração à Nossa Senhora do Carmo é uma prática rica, que não só fortalece a nossa fé pessoal, mas também promove uma vida de oração, serviço e imitação das virtudes de Maria. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Gostaria de convidar vocês a se inscrever em nosso canal do YouTube, Vida Nova Católica. Postamos vídeos diariamente sobre a nossa fé cristã católica. Bom, vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.